Então e como é que é pessoal? Todos bem-vindos aqui ao canal. Eu sou o KPNX e hoje vou estar a ensinar como fazer o efeito de Falling Test no After Effects. Portanto, sem qualquer demoras, bora para o tutorial. Bem pessoal, já estamos aqui no After Effects, então a primeira coisa que vamos ter de fazer é criar uma composição, ok? Clicam aqui neste iconzinho e criam uma composição. Então, neste caso o tempo ou a duração pode ser qualquer duração, porque vocês já vão reparar como é que nós vamos fazer este efeito da maneira mais fácil. E depois eu vou ensinar como fazer o efeito só por vocês. Vocês já vão perceber mais ou menos. Então vamos começar por chamar isto Falling Test. Animation, pode ser? Animation? Yeah, animation pode ser. Doce, acho que é muito, não é preciso tanto. Vamos meter 10, ok. A duração vocês podem meter o que vos apetecer. Agora a primeira coisa que vamos fazer é criar um texto. Basicamente é só isso que nós precisamos de fazer. Criamos o nosso texto e vou escrever aqui KPNX. Ok? Podem usar qualquer fonte. Podem usar qualquer fonte de texto. É completamente indiferente pessoal. Depois de já terem o vosso texto, não se esqueçam, vamos começar por animá-lo. Para nós animarmos o nosso texto, simplesmente clicarmos aqui nesta setinha. E vai aparecer aqui o Animate. Clicamos no Animate e vamos aqui em Position. Quando clicamos em Position, vamos abrir aqui a nossa animação. Mas para nós animarmos como Falling Text, em vez de estarmos a fazer isto tudo com o Position, não sei o que, isto não vai fazer o efeito que nós queremos. Por isso nós vamos precisar de uma expressão. E para nós adicionarmos esta expressão, só temos de vir aqui no Add, clicar em Selector, Expression. Já está aqui. Vamos aqui no Amount. Na nossa expressão. E aqui é onde nós não vamos meter a nossa expressão. Neste caso eu vou deixar a expressão na descrição, portanto não se preocupem com isso. Pronto, já tenho aqui a expressão. Agora vou só basicamente CTRL-C, CTRL-V e meter exatamente aqui neste canto. Aqui é só vocês clicarem em cima que isto aparece para vocês poderem editar. Vou dar CTRL-V e clicar fora da abazinha e já está. Agora o que é que nos falta para nós fazermos a animação? Neste caso ainda não está nada a acontecer. O que nos falta agora é só brincar com a posição. Ou seja, se nós metermos agora o nosso texto para cima. Neste caso eu vou metê-lo assim. Mais ou menos aqui. Já temos aqui uma animação. Se nós metermos o texto, por exemplo, para os lados. Deixa-me ver. Pois é, não se esqueçam de estar a mexer com ele no início. Com esta abazinha nos R segundos. Que é onde vai acontecer. Ok? E já temos aqui outra animação. Ok pessoal? Está muito rápido. Está. Porquê? Porque é um texto muito pequenino. Mas como é que nós podemos fazer o Falling Text sem usar a expressão? E fazermos da maneira que nós quisermos? Bem, agora nós vamos chegar à segunda parte do tutorial. Que é onde vocês vão aprender a fazer esta expressão. Sem expressão nenhuma. Nos keyframes. Basicamente, eu vou estar a dar qual é a base para vocês conseguirem fazer isto. Ok? E depois vocês é só brincarem um bocadinho com as coisas e chegam lá bem facilmente. Neste caso eu vou apagar aqui este texto. E vamos criar aqui um novo texto. Vou escrever aqui... Subscrevam pode ser. Subscrevam. Ok. Vamos clicar aqui na Layer. Não, vamos clicar em Y com o controle ativo. Para conseguir meter no meio ali a nossa ampulhetazinha. Pronto. E agora vamos começar a fazer a edição. Como é que nós agora conseguimos mexer deste texto? Como é que nós conseguimos mexer cada letra? Isso é muito simples pessoal. É só vocês virem aqui ao texto. Clicarem com o botão direito. E virem em Create. E Create Shapes from the Text. O que acontece? Vocês já podem apagar aqui o texto. O que acontece é que ele vai dividir o nosso texto em diferentes letras. Nós agora conseguimos editar as letras da forma que nós quisermos. Ok? Neste caso, o que é que nós vamos fazer? Eu vou começar por meter a posição dela. Vamos marcar aqui a nossa posição. Vai começar mais basicamente. Vamos fazer primeiro. Vamos começar a editar aqui cada letra. Ou seja, vamos chegar aqui e vamos clicar em Path. Onde é que está o Path? Nós não conseguimos encontrar. Muito simples. Mantemos isto permitido. Procuramos aqui Path. E já encontramos. E agora marcamos tudo. Todas as ampulhetas do Path. Ok pessoal? Para nós termos aqui o caminho criado. E para podermos criar aqui coisas diferentes. Pronto. Agora já temos o nosso caminho criado. Como é que nós vamos fazer? Vamos aqui mais ou menos até um segundo. E vamos pegar aqui neste S. Vou pegar nele. E vou metê-lo aqui em cima. E agora vou chegar aqui à frente. E vou voltar a metê-lo basicamente aqui em baixo. Só que neste caso vamos baixá-lo um bocadinho. E agora chegamos aqui e copio isto. Este aqui já posso retirar. Vou meter estes todos aqui no início. Ok. Vamos marcar mais ou menos assim. E agora nós temos esta. Este início. Está um cos podre. Está. Mas este é o que vocês vão ter de fazer para todos. Agora como é que nós deixamos isto mais smooth? Simples. Ao invés de estarmos a... Vamos deixar todos já em F9. Clica em F9 para deixar todos easy easy. Vamos aqui ao nosso gráfico. Clicamos aqui no nosso keyframe. Vamos ao gráfico. E vamos puxar tudo para os lados. Assim neste caso. O que é que nós vamos ter? Nós vamos ter isto. Calma. Aqui estão com os bugados ainda. Agora. Tal. E agora nós já temos o nosso efeito feito. Como é que nós deixamos isto ainda mais smooth? Ou mais rápido? É só juntarmos os keyframes. Juntamos os keyframes. Mais juntinho assim. E temos o nosso efeito já criado. Temos exatamente assim. Tum. Tum. Agora. Qual é o efeito do Falling Test? É que isto acontece em todas as letras. Eu não vou estar a fazer em todas as letras. Vou só fazer nas primeiras. Para vocês perceberem. Vou fazer no U e no B também. Pode ser. Portanto. Vamos começar com. Aqui no início. Do nosso U. Vamos clicar nele. Ok. E vamos clicar. Duas vezes. E vamos movê-lo para cima. Não. Neste caso. Eu vou fazer exatamente. Assim. Daquela maneira que eu tinha feito. No início. Que é. Movê-lo para cima. E deixar aquele keyframe. Porque este keyframe. Vai-me ser útil. Para agora. Que agora eu vou precisar do keyframe. Para o meter. Voltar a pôr no sítio. Neste caso. Vamos voltar a editar o keyframe. E vamos baixá-lo um bocadinho. Para ficar mais ou menos igual. Podem usar o shift. Permite. Para ele. Ou o controle. Para ele manter. Exatamente no mesmo sítio. Ok. E agora. Vamos. Dar. Um espaço sem frente. E vamos. Pegar neste keyframe. E duplicá-lo outra vez. Já temos aqui o nosso. O nosso efeito outra vez. Vamos. Easy. Easy. Pegar aqui. Clicar num dos keyframes. Chegar ao gráfico. E puxar. O keyframe. Do meio. Para fora. Dos outros todos. Basicamente. E agora. Vão os dois estar ao mesmo tempo. Nós não queremos isto. O que é que nós queremos. Que vão avaiam de cada vez. Então vamos puxar. Um. Frame. Para a frente. E agora nós temos. Isto a acontecer. Já está. Mais smooth. E é isto que vocês vão ter de fazer. Para cada. Letra. Basicamente. Ou seja. Para cada letra. Que vocês querem criar este efeito. Fazem isto para cada uma. E tem o efeito criado. Mas. Qual é. A possibilidade. De vocês. Estarem a perder tanto tempo para isto. Certo. Isto serve. Mais para quando vocês querem fazer. Da forma. De uma forma diferente. Da expressão. Quando é diferente da expressão. Vocês podem chegar aqui. E fazer exatamente como está agora. Fazer cada um. Ou podem mesmo ir à expressão. E editar como vos bem apetece. Mas neste caso. Já que nós temos uma expressão. Porquê que não fazemos na expressão? Exatamente. Vamos fazer na expressão agora. Com estas letras maiores. Para vos mostrar. Como fica também interessante. Escrever aqui. Subscrevam. Clicar Y. Meter aqui o ponto de ancoragem. Aqui no meio. Vamos aumentar aqui. O nosso texto. Para toda a gente ver. Vou deixá-lo assim. Mais ou menos. E agora. Vamos animá-lo outra vez. Clicam em Animate. Vamos em Position. Vamos aqui abaixo. Vamos clicar em Adicionar. Uma expressãozinha. Expression. Vamos ao Expression Selector. Amount. Chegamos aqui. E copiamos a nossa expressão. Neste caso. Vamos copiar esta expressão toda. Que eu vou deixar na descrição. Não se esqueçam pessoal. Pumba. Está feito. Agora vamos ver como é que isto fica. Se nós agora. Metermos ele mais para cima. Ok. Ok pessoal. Vamos meter isto mais para cima. Assim. Mais ou menos. E agora. Vamos dar o playzinho. E vamos ver como é que isto ficou. Pumba. Subscrevam. E este sim. É o efeito. Do Falling Text. Esta animação. Falling Text. É usada por muita gente. Para fazerem efeitos. Ou animações no After Effects. Portanto pessoal. Usem isto que eu vos ensinei. E aproveitem. Treinem. Experimentem tudo o que der para experimentar com este efeito. Vejo para a próxima. Não se esqueçam de subscrever o canal. De dar like. De ativar o sininho. Ok pessoal. Isso ajuda-me imenso. E é isso tudo. Vejo para a próxima. Fui. Tchau. Tchau.